Muito bem, muito bem. Obrigada pelas informações. E olha só, mulherada, chegou a hora de falar de moda e a gente ama, né? Falar de moda como as mulheres são altamente ocupadas, né? Claro, né? Mas tem que manter o estilo. Como manter o estilo bacana, um look bonito na hora de trabalhar? A gente não pode descuidar. Hoje eu recebo a Maria Fernanda Esquiavo, que veio passar uns truques pra gente, né? Porque ela entende do assunto, modelo, agora diretora da agência, né? Tem novidade aí? Diretora da agência da International Model, já está aberta. Olha aí, ela sempre vem novidade. Sempre tem novidade. E o tema de hoje é esse, né? A rotina, a peça, a correria atrapalha demais a mulher contemporânea. Exatamente, mas não é motivo pra não estar bem vestida e não estar bem cuidada. Então eu trouxe umas dicas bacanas, né? Pras meninas aprenderem como se arrumar corretamente pro trabalho. Pras mulheres também que estão super atarefadas, que a gente sabe, usar uma maquiagem bacana adequada também pra cada tipo de trabalho. Podemos chamar uma modelo? Vamos chamar a primeira modelo, gente? Vamos chamar a primeira modelo? Rebeca. É pra quem todo dia, né? Usa na prece, na correria. E a gente às vezes vai, ah, vou com qualquer roupa, pode ir com aquela roupa de trabalho, mas compra aquela roupa, talvez, um tanto que estilosa. Um tanto que estilosa. A Rebeca, por exemplo, sempre tem. A Rebeca tá utilizando um conjunto, né? A gente tá falando de uma blusa e de uma calça. Você vê que é um look casual, mas é um casual chique. Então ele pode servir pra uma empresária que trabalha numa empresa que seja um pouco mais descolada, não tão séria, que precise usar um terno ou uma farda, digamos assim. Ela pode ser uma roupa de uma profissional liberal, uma dentista, por exemplo. Tecido. É linho, é um linho na cor crua, então você vê que combinou com ela. A maquiagem que ela tá usando, por exemplo, é uma maquiagem daquela mulher fina que acordou assim, né, Monique? Linda. Só que não, né, gente? Tá bem fresh, né? Tá bem fresh. Então ela está bem vestida, você vê que ela não tá decotada, ela não tá com uma roupa curta, ela não tá... Ela tá pronta pra atender pessoas ou pra se relacionar com pessoas. Inclusive tá até pronto pra um happy hour depois. Exatamente. Se ela colocar um brincão, botar uma bolsa, diminuir a bolsa... Olha o charme da calça. Olha os detalhes da calça, que lindos que são. Amei demais. Sandália nude também. Sandália nude. Coros nos tons pastéis. É, a gente brinca assim que esse estilo do look que a Rebeca tá usando, cai na tinta. Você usa todo o look monocromático, então ela tá toda de uma cor. Ajuda a alongar a silhueta. Sim. Né, então você tem uma cor só do início ao fim, então ela fica mais longilínea. E eu super recomendo assim, é um look super confortável, gostoso. E não é tão formal assim. É, já dá pra ir, né? É, Rebeca. Já pro happy hour. Obrigada, minha linda. Vamos chamar a próxima modelo, que é a... A próxima modelo é a Bia. Oi, Bia. Eu quis trazer uma outra situação. Lindíssima. A Bia é uma jovem, né, que a gente tá vendo aqui que ela é bem jovenzinha. E eu quis trazer uma opção, por exemplo, a menina que tá começando a entrar no mercado de trabalho. Vamos supor que a Bia, ela tá lá, ela é minha modelo da International, e ela tem um teste pra fazer. Então ela tá vestida como uma menina, né? Ela não tá com um look senhorio, tá super fresh, super jovem. Porém, você vê que ela tá refinada, né? Ela tá com uma regata, ela tá com uma saia que ela não é tão curta. A saia também é linho, a regata é de seda. Então ela tá bem vestida. Tá muito vestida. Ela está com uma roupa curta e ela não está vulgar. Então esse é o principal que eu quis mostrar aqui. A cor também tá muito bonita. A cor tá linda, uma cor discreta. Os tons pastéis, eles estão super em alta, né? Então ela tá vestida assim, ó, pra... De repente ela ir numa agência de publicidade, levar um currículo, não tem problema nenhum de ela ir assim. Na entrevista ela pode colocar uma calça, gostar é longa. Pode substituir a regata por uma calça de linho no mesmo tom. Ou uma calça branca também, sem perder a jovialidade, né? Então porque eu vejo muitas meninas assim com excesso de maquiagem, excesso de tudo, parecendo muito mais velhas. Gente, velhas de emprego pra trabalhar, a gente tem que tá fresh. Aprendi isso. Tem que tá fresh, tem que tá fresh. Então você vê que ela tá super delicada, mostrando realmente a idade que ela tem. Isso que é importante. Muito bem. Olha só, mais um truque. Vamos com a Rebeca pra ficar aqui com a gente, né? Pra quem usa farda, gente. Tem gente que usa fardamento, né? Todo dia, aquela mesma roupa. Aí até chega às vezes, quem já usou farda sabe o quanto às vezes é chato. É bom porque economiza roupa. Mas tem como também dar um tchan? Tem como dar um tchan. Eu não sei as meninas da área da saúde se elas não têm algumas limitações em relação a cores, né? Sempre tem, né? Então é mais complicado. Mas, por exemplo, quem trabalha numa empresa que tem que tá de terno, azul marinho, vamos lá, um exemplo. Você pode usar num sapato, colocar um sapato vermelho, um escapô vermelho. Você pode usar na quantidade de acessórios que hoje tem. Então você pode tá mudando a roupa. A farda, bolsa colorida também. Então você pode ter cada dia da semana um look diferente com a mesma roupa. Olha aí, gente. Então, quem usa farda compra mais sapato ou tênis, né? Ou tênis diferente, né? Ou mais de praxe, assim, ó. Abusa nos acessórios. Porque aí você vai ter uma roupa diferente pra cada dia da semana. Fica a dica, né? E é isso, gente. Olha só, looks maravilhosos. E eu também, aproveitando, Monique, o meu look, por exemplo. Eu sou dona de uma agência de modelos. Então a minha roupa, ela é fashion. Tá fashion. Ela tá de acordo com a minha idade. E ela não é formal. Eu posso, entendeu? Porque eu tô lidando com meninas, eu tô lidando... Então não é aquela coisa, assim, eu tô fechadinha até aqui. Ah, linda demais. Nossa, menina. Queria agradecer. Obrigada, meu amor. Queria agradecer a vocês pela oportunidade. Obrigada a vocês. Queria agradecer o Estúdio Retro, que fez a nossa make. Olha. E a Lipsilux, que fica lá no Shopping Farol, que é responsável por esses looks lindos. E como você falou, dá sim pra se arrumar por um preço assim, ó. Obrigada, tá? Obrigada. Fica aí com a gente. Meninas, obrigada também. Tem aquele recadinho, né, do projeto de vocês? Passa aí rapidão. Estamos com o projeto Criança Protegida. Siga, segue lá no Instagram, tá certo? Falando sobre a questão dos primeiros socorros dentro do ambiente escolar. Muito bem. Prazer em receber. Obrigada, tá, Júlia, pelas dicas aí. Obrigada. E olha só, tudo de bom vai ficando por aqui, minha gente. Amanhã a gente se encontra de novo. 11h20 na TV Ponta Verde. Agora é Lauro Lima e o Plantão Alagoas. Laurito, com você, meu amigo.